O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou hoje em São Bernardo do Campo o seminário Transição Energética e Descarbonização para a Mobilidade. O evento tem o trabalhador como protagonista nesse debate que envolve questões ambientais e novas tecnologias no mundo do trabalho. A reportagem é de Helder Ferrari. O objetivo foi promover a discussão sobre a transição energética e tecnológica relacionada com novos modos de propulsão veicular e as implicações para a mobilidade urbana. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, destaca que essa discussão é necessária e a transição energética dialoga com a descarbonização, com progressiva retirada dos combustíveis fósseis. Mas alerta que todo esse processo precisa da participação da classe trabalhadora. Tem que ser uma transição justa, que os trabalhadores participem de modo efetivo como protagonista dessa transição. Porque eu quero um planeta mais saudável para as próximas gerações, para a minha geração e para as próximas gerações. Mas quero discutir como é que vai ficar o futuro do mundo do trabalho, a questão dos empregos, enfim. Então, por isso que o sindicato faz esse debate no dia de hoje. Aroaldo Oliveira da Silva, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ressalta que o mundo está num momento de emergência climática e que é preciso tratar essa questão com urgência. É só ver cada catástrofe a cada dia acontecendo. Então, a gente tem que caminhar para uma economia de menos carbono. Seja com os produtos, no caso, na mobilidade dos veículos, seja no próprio processo produtivo, na fabricação desses produtos. E o sindicato debater isso é debater qual vai ser a economia do futuro, qual vai ser a indústria do futuro e quais serão os empregos do futuro. Então, o sindicato tem que estar muito conectado para poder debater isso no dia a dia com a categoria. Já Denis Andia, secretário nacional de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, explicou que o Brasil está tratando a descarbonização e a transição energética a longo prazo. O governo federal tem uma parceria do Ministério das Cidades com o BNDES para se projetar os próximos 30 anos da infraestrutura do transporte público coletivo nas grandes cidades do Brasil, nas grandes regiões metropolitanas. Isso vai permitir que os investimentos em infraestrutura possam ser melhor planejados, para serem mais eficientes e certamente vão trazer consigo essa transição da matriz energética que é tão necessária e importante para os nossos tempos. Nesse debate da transição dos combustíveis fósseis através da descarbonização com a energia limpa, o Brasil já foi pioneiro com o etanol e deve continuar sendo protagonista com outras alternativas, além da eletrificação. A gente pode migrar do etanol, da cana-de-açúcar, para a célula de combustível, porque tem um grande debate hoje no mundo sobre o que vai ser feito com as baterias. Quais os minerais críticos, porque eles também são escassos. Então, acho que a gente tem uma vantagem comparativa, uma vantagem competitiva em relação aos outros países, porque todos correram para a eletrificação a bateria e a gente tem uma alternativa de fazer uma transição maior, descarbonizando e, inclusive, dando sinais para o mundo que podemos usar alternativas diferentes do que a bateria. O Brasil tem um potencial e o Brasil precisa ser protagonista no mundo nesse debate. O Brasil, ele tem essa possibilidade e não podemos deixar, escapar essa oportunidade que o país tem. O Estado, ele tem uma responsabilidade nessa transição. Sem um Estado, não vai ser possível essa transição. Por isso, os bancos de fomento, o BNDES está presente aqui, as universidades federais. É importante a participação do Estado nessa discussão, porque o Estado tem que fomentar essa transição e com responsabilidade. E é importante o Brasil observar o mundo afora para entender aonde os gargalos existem, aprender com isso, para ter uma implementação aqui que passe já por esses aspectos. De uma forma geral, a questão da recarga talvez seja um grande desafio nessa implementação, sobretudo nos países onde os automóveis passaram do diesel diretamente para o elétrico e agora há uma certa migração, um equilíbrio para um sistema híbrido. O importante é o que o Brasil tem observado. Tudo que já deu certo e tudo onde se represou alguma possibilidade de avanço. Aprender com isso e trazer para a nossa realidade.